Com o objetivo de minimizar a situação crítica vivida por famílias do Vale do Piancó, o Tribunal Regional Eleitoral aderiu a uma campanha de arrecadação de alimentos idealizada pelo padre Dejaci Brasileiro. E o TRE, através de sua presidenta, a Desembarcadora Maria das Graças Morais, aderiu a essa campanha e a Corte Eleitoral deu amplo apoio. Então existe um juiz coordenador, que é o doutor Antônio Carneiro, que está como coordenador dessa campanha. Para facilitar a doação, o TRE criou seis postos de arrecadação de alimentos, distribuídos nas principais cidades do Estado, sendo dois na cidade de Jumpe Soa, um em Campina Grande, um na cidade de Souza, outro em Cajazeiras e um posto de arrecadação aqui na capital do Sertão. Segundo a diretora do Fórum Eleitoral da 28ª e da 65ª Zona, toda doação será muito bem-vinda. O que importa é a boa intenção e a solidariedade de cada um. Pode doar um quilo de alimento ou quantos quilos de alimento cada um puder contribuir. O importante é que cada um tenha esse ato de solidariedade com o seu próximo. Quem tiver interesse em contribuir com a campanha, poderá fazer sua doação na sede do Fórum Eleitoral até a próxima quinta-feira, dia 16. Junto ao TRE, a campanha se encerrará na próxima quinta-feira, dia 16. A arrecadação está sendo aqui em Patos, aqui no Fórum Eleitoral. O expediente é de 7 da manhã até as 14 horas. Qualquer pessoa que tenha interesse em contribuir, qualquer cidadão, chega aqui e doa os alimentos não perecíveis. Qualquer um poderá contribuir, se assim o desejar. Qualquer pessoa que tenha interesse em contribuir,